E a Associação Médica Brasileira defendeu por meio de uma nota oficial a autonomia do médico em relação à prescrição da hidroxicloroquina como forma de combate à Covid-19. A associação ainda pediu o fim do que chamou de politização sobre o medicamento. Nesse contexto, a AMB faz uma defesa em relação à autonomia do médico em prescrever, com o consentimento do paciente, intervenções não comprovadas, se, no julgamento do médico, oferecer esperança de salvar vidas, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Ainda segundo a AMB, o uso off-label, ou seja, fora da bula, de medicamentos é consagrado na medicina desde que haja clara concordância do paciente e que, sem a prática do off-label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento. Nessa mesma linha, repercutiu muito, nos últimos dias, um editorial do jornal ND+, de Santa Catarina, intitulado Liberdade para se Tratar. Eu vou ler aqui alguns trechos, vale a pena. Aspas. Estamos diante de um novo vírus para o qual existem muitas dúvidas em relação ao tratamento, quase nenhuma certeza. Nesse cenário onde a luta pela cura é primordial, não é possível aceitar mais a tutela do Estado em relação à pandemia. De repente, o Estado se tornou o detentor de vidas, decidindo qual o melhor tratamento ou que medicamentos devem ser ministrados à população para o combate à Covid-19. Defensores e inimigos da cloroquina travam debates violentos em torno do remédio, enquanto doentes morrem todos os dias nos hospitais. Em lugar dos médicos, ministros, governadores, prefeitos, promotores e até juízes decidem pelo cidadão. Com uma canetada, podem proibir, autorizar ou estabelecer novo protocolo. É um poder absoluto, quase de vida e morte. Que direito essas pessoas têm sobre os demais cidadãos? Políticos e governantes se curaram com determinadas substâncias não autorizadas, mas tentam esconder da população esta informação. É um crime que cometem contra os brasileiros, com a justificativa de que não há comprovação científica da droga. A opção pelo tratamento ou medicamento é uma decisão do indivíduo. Somente o doente tem o direito de escolher, em conjunto com seu médico e familiares, como quer ser tratado, que medicamento tomar e que risco pode correr para se curar. Cabe ao Estado colocar à disposição da população a infraestrutura de saúde pública, UTIs, leitos, respiradores, médicos e medicamentos que permitam este tratamento na rede pública ou particular. Esse é o trecho do editorial, então, do jornal ND+, de Santa Catarina. Quero ouvi-lo, Fiuza. É, eu acho que esse caso é aterrador, né, em relação à cloroquina. Vai ser estudado, muito tempo depois, como um dos momentos mais obscuros do debate, não só político como médico. Porque é exatamente isso que o editorial do ND está trazendo, né, quer dizer, está trazendo corajosamente. Porque você tem, de fato, estudos e experiências terapêuticas indicando a alta probabilidade, né, isso vai ficar sedimentado na ciência, como ciência, né. Sendo eficaz ou não, ou quanto de eficácia terá o uso da cloroquina. Mas, nesse momento, você tem uma série de indicações muito fortes de que essa terapêutica ajudou a inibir a propagação, né. Ela atua fazendo com que o seu corpo, as suas células saudáveis dificultem o vírus, a propagação do vírus dentro do organismo, né. E você tem, Vitor, de uma maneira realmente muito estranha hoje, discussão até em grupo de WhatsApp sobre isso. Alguém fala de cloroquina vira guerra. E eu estou falando, não estou falando de médicos, não, estou falando de pessoas comuns, famílias, amigos, né. Isso é muito grave, porque, de fato, a gente está falando sobre, né, se há essa eficácia, né, estamos falando sempre como uma premissa. Mas, se ela estiver certa e tem uma alta probabilidade dela estar certa, é, essas pessoas estão metendo o nariz onde não devem, onde não foram chamadas, né. A gente tem visto, e eu acho que todo mundo, a gente está aqui sempre falando sobre a questão da patrulha, que chegou numa situação muito grave. A gente está numa cultura de, de X9, praticamente, hoje, no Brasil e no mundo. Você ficar patrulhando os outros, procurando supostos deslizes para tentar estigmatizar as pessoas. E, agora, por outro lado, é muito importante a gente ver quem, da comunidade médica, principalmente, está vindo a público dizer que aventar o uso da cloroquina é uma irresponsabilidade fascista ou algo assim. Isso vai ter que ser cobrado. Isso vai ter que ser cobrado, porque não é isso que a literatura está mostrando até aqui. O que a gente viu, até certo ponto, é que algumas experiências trágicas, como uma bastante conhecida em Manaus, e que resultou em mortes, né, das pessoas que usaram. Mas, já é, isso já está pacificado como um experimento desastroso. Eram doses cavalares de cloroquina, que foram dadas a pessoas, ministradas em pessoas muito idosas. E, ou seja, o experimento é que foi uma tragédia, né, e resultou na tragédia da perda dessas vidas em Manaus, num caso de Manaus. Agora, fora isso, é um remédio antigo e não há nenhuma indicação que o uso, inclusive, por curto período, possa ser grave e possa botar vidas em risco. Agora, de qualquer maneira, ainda mais nós aqui, leigos, né, não estamos também recomendando nada a ninguém. A gente está recomendando juízo, né, juízo para as pessoas que estão aí palpitando, de uma forma muito estranha, sobre o que não sabem. O que a literatura está dizendo até aqui é que pode, sim, ser eficaz nas fases iniciais da Covid-19 e que o médico pode, sim, ter a autonomia para decidir se vai aplicar ou não, se vai recomendar ou não ao seu paciente. Você, Augusto. Olha só, eu vou jogar lenha nessa fogueira, porque como virou o remédio do Bolsonaro, eu vou contar um negócio aqui, vou relatar uma notícia que eu até achei que podia ser fake news, para brincar que essa turma maluca aí que fica politizando até remédio e não, é verdade. O seguinte, desde abril o governo de Cuba recomenda, de Cuba, recomenda o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A posologia do medicamento está descrita nos dois documentos oficiais para o enfrentamento da doença no país, mas apenas recentemente virou notícia em um site autorizado pela ditadura comunista cubana. Na página do Ministério da Saúde Pública de Cuba, estão disponíveis o protocolo provisional de Cuba versus Covid e a versão 1.4 do protocolo de atuação nacional para a Covid-19. O primeiro é datado de 4 de abril e o segundo do mês de maio. Ambos trazem diversas recomendações para o combate ao vírus chinês, incluindo o tratamento com um coquetel de caletra, caletra, não sei pronunciar, e cloroquina, isso eu sei pronunciar, para diversos tipos de pacientes infectados pelo coronavírus. Na última segunda-feira, dia 13 agora, o cubaperiodistas.cu repercutiu uma entrevista sobre o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19 em Cuba, que foi publicada dias antes no site da Anadolu Agency. O entrevistado foi Agostinho Laje Dávila, médico que é membro do Partido Comunista Cubano e que diz que é perfeitamente normal e recomendável o uso da cloroquina, que tal? O remédio do Bolsonaro está fazendo algum sucesso em Cuba. E mais, eu sempre que viajei para a Amazônia, eu tomei cloroquina, ninguém me falou nada, o que podia me acontecer, se eu teria problema, tal, nada. E se fosse um remédio perigoso, o que faz aí o governo, os governos, que não proibiram a venda desse remédio sem receita? Então, essa brincadeira vai figurar entre os grandes momentos do espetáculo da estupidez, que quem politiza a terra e remédio está oferecendo ao Brasil, aproveitando a pandemia como tema. Ana Paula, fala, Ana. Eu vou entrar nessa, nessa aí do Augusto de colocar lenha nessa fogueira, eu vou colocar também com uma matéria que foi, inclusive, veiculada depois no Jornal Nacional, é de 2016, e onde a matéria do Globo, do G1, a manchete é a seguinte, remédio utilizado para tratar malária pode proteger fetos contra zika. Aí você lê a matéria e diz que o medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz para proteger o cérebro de fetos contra a infecção, pelo vírus da zika, aí diz que precisa estar ainda em fase de testes, e quando você desce aqui na matéria, o que você vê? Você vê que o medicamento, eles falam que a cloroquina reduz o número de células infectadas em 95%, né, ali no caso do zika vírus, mas aí o parágrafo, interessante, o medicamento já é usado contra malária e doenças autoimunes como lúpus e não tem contraindicações para grávidas, ou seja, em 2016 ele não tinha contraindicações para grávidas, mas agora em 2020 ele é tido como um remédio que quem defende o uso dele é genocida, é fascista, é nazista, então dentro dessa nota aqui da ANB, onde eles falam o derby político em torno da hidroxicloroquina deixará um legado sombrio para a medicina brasileira, eu discordo porque vai deixar um legado sombrio para a humanidade, porque aqui nos Estados Unidos também é o remédio demonizado, exatamente porque o Donald Trump, ele defende a liberdade de cada médico de aplicar o remédio de acordo com o seu paciente, então a gente vê que a pandemia ela está sendo usada muito como arma política, os tempos eles são sombrios em relação à mordaça em liberdades civis, as nossas liberdades e agora estendidas também a liberdades, tempos de restrição à liberdade médica, sendo que em 2016 a cloroquina estava no Jornal Nacional como não tem contraindicação para grávidas.